Fala galera, beleza? Rapaziada, vamos dar sequência nos nossos trabalhos de hoje, falando sobre o James Harden. Faz mais de um mês que o James Harden pediu troca do Filadélfia, mas até agora nada da troca saiu. Inclusive, segundo o Shem Sharanya e o Ujnarovski, os dois principais insiders da NBA, o plano da diretoria do Filadélfia é empurrar com a barriga esse pedido de troca do Harden até ele mudar de ideia e voltar atrás no seu pedido. Esse seria o plano da diretoria. Sinceramente, não é a melhor estratégia, na minha opinião, mas é o que o Filadélfia vai tentar fazer. Porém, eu acredito que vai chegar uma hora que o Filadélfia vai ter que começar a ouvir propostas. Vai ter que começar a conversar com outras equipes para resolver a situação do Harden. Muito em breve, o Harden vai começar a fazer pressão, sabe? Eu não acho que vai ser fácil ele voltar atrás no seu pedido. A relação dele com a diretoria do Filadélfia não está nada boa. Então, vai chegar uma hora que o Filadélfia vai ter que tomar uma decisão. E nesse vídeo, eu quero falar sobre alguns destinos possíveis e interessantes para o James Harden que, por ter ativado a sua Player Option, só vai ter um ano de contrato garantido. E estamos falando de um cara que está na reta final da carreira, né? Então, tendo isso em mente, separei quatro destinos possíveis para o nosso querido Barba, tá bom? Antes de começar, só vou pedir para você deixar o seu like, que é super importante. E vou pedir para você se inscrever no canal, cara, porque, pô, falta menos de 2 mil inscritos para a gente bater 50 mil aqui no YouTube. Então, dá essa moralzinha. Vamos chegar a 50 mil inscritos até o fim do mês de agosto? Daqui a pouquinho tem Copa do Mundo de Basquete. Então, se inscreve aí logo. Se inscreve aí logo. Temos aí algumas novelas para acompanhar nesse mês de agosto. Temos a novela do Harden, novela da Amy Lillard. Temos o início da novela Christian Wood. Então, temos algumas novelas para acompanhar. Então, dá uma moralzinha, se inscreve aí. Fechou? Tamo junto? Vamos lá. Primeiro destino, é óbvio, né? Los Angeles Clippers. Por que é óbvio? Porque é o destino favorito do James Harden. Assim como o Damien Lillard deixou claro para o Blazers, quando pediu troca, que ele queria, que ele quer ser trocado para Miami, o Harden deixou claro para o Philadelphia, que quer ir para o Los Angeles Clippers. E é um destino muito bom para o James Harden, porque jogando ao lado de Kawhi e Paul George, ele estaria em um dos melhores trios da NBA, formaria um dos melhores trios da NBA, e teria as chances reais de título. O grande problema de jogar com Kawhi e Paul George, é que vira e mexe, um não vai estar disponível. Mas, tendo o James Harden, o Clippers poderia ter meio que um seguro, né? Ah, não tem o Kawhi para jogar com o Paul George? Mas tem o Harden. Ah, o Paul George machucou, mas tem o Harden para jogar com o Kawhi. Então, para o Clippers seria bom, e para o Harden seria bom, porque estaria em um time que, com certeza, vai brigar pelo título. O Clippers tem, na minha visão, o melhor elenco da NBA. Eu acho que Clippers e Celtics brigam para ver quem tem o melhor elenco. Acho que o Lakers também entrou nessa brincadeira, tá? Mas eu ainda acho que o Clippers tem o melhor elenco. Então, lá o Harden brigaria pelo título. E o Clippers tem bons ativos para envolver em uma troca, né? Pensando que o Clippers não vai envolver nem Kawhi, nem Paul George, O time ainda teria Norman Powell, Terence Mayne, teria o Morris, teria o Covington, Amir Coffey, Batum, teria picks de draft. Não muitas, mas teria algumas picks. Então, o Clippers tem ativos suficientes para fazer uma boa proposta pelo Harden e seria um ótimo destino para ele. E é o destino favorito do Harden. Então, primeiro destino, Los Angeles Clippers. Segundo destino, New York Knicks. Já faz um tempinho que o Knicks está buscando uma super estrela. Na última off-season tentou o Donovan Mitchell, não conseguiu. O Cleveland deu chapéu no New York Knicks porque já dava, uma boa parte da imprensa dava como certa a ida do Mitchell para o Knicks. Acabou não acontecendo, o Cleveland atravessou a negociação. Então, por que não ir atrás agora do James Harden? E o Knicks poderia ter o melhor pacote para oferecer para o Philadelphia, porque o Knicks teria a disposição para enviar um pacote, para fazer uma proposta, o RJ Barrett, um jogador jovem que vem de uma boa temporada. Então, o Knicks poderia montar um pacote ao redor do RJ Barrett, poderia enfeitar esse pacote com picks de draft, com talvez até um Mitchell Robinson. Manuel Quikley, acredito que o Knicks não ofereceria. Mas o Mitchell Robinson acho que daria para oferecer. Um Julius Randle, por que não? Não sei. Não sei. Não está com moral no Knicks o Julius Randle. Então, acho que o Knicks seria um destino interessante. Jogar em um grande mercado seria bom para o James Harden, jogar em Nova York. Sempre é bom jogar em Nova York. E para quem aí acha que a viagem, o Knicks já tem um Jaylen Brunson, eu vejo o encaixe do Harden com o Brunson sendo algo muito, muito fácil. E muito bom. O Brunson, ele é muito mais um scorer do que um playmaker, do que um criador. Ele é um cara que cria muito para si e nem tanto para os seus companheiros. E o Harden, apesar de ser um cara que individualiza muito o jogo, o Harden é um playmaker de elite. Na última temporada, liderou a Liga em assistências. Ele é um cara que sempre teve esse cacuete muito forte de playmaker, de criador. Então, eu acho que o Harden teria um encaixe muito fácil e muito bom com o Jaylen Brunson. Seria uma das melhores duplas de guardas da NBA. Então, cara, eu acho que super funcionaria e seria um destino interessante para o Harden, o New York Knicks. Acho que vale a pena ficar de olho. Terceiro destino, admito, não é um destino que eu acho muito possível, mas eu acho intrigante. Quem fez essa sugestão foi o Bleacher Report. E qual destino é esse? Qual destino o Bleacher Report sugeriu que eu achei interessante? O San Antonio Spurs. O Harden tem como uma das suas grandes características potencializar muito jogadores de garrafão. O Harden, ele fez a carreira do Clint Capela. Se o Clint Capela hoje tem aí um contrataço na Atlanta Hawks, se deve ao James Harden. Porque o Harden fez o Capela aparecer lá no Houston Rockets. E o Harden teve uma grande parcela de responsabilidade no MVP que o Embiid ganhou. Quem chegar e falar que o Harden não ajudou o Embiid a levar o MVP vai estar mentindo. porque o número de assistências que o Harden distribuiu para o Embiid nessa última temporada foi sacanagem. O Harden, juntamente com o Embiid, formaram a melhor dupla de pick and roll nessa última temporada. Sabe? Então, assim, o Harden tem como característica potencializar muito os jogadores de garrafão. Imagina o que o Harden faria com o Victor Ray Banama. Imagina como seria o pick and roll, o pick and pop entre esses dois. Seria algo simplesmente maravilhoso. E, para o Spurs, seria interessante ter o Harden no time porque é um veterano que já viveu quase que de tudo na NBA e que traria muita experiência para essa molecada, principalmente para o Embiid e o Spurs. Então, eu acho que seria interessante. Eu acho que seria interessante. e o Spurs teria à sua disposição muitas picks de draft e muito talento jovem para seduzir o Philadelphia 76ers. Então, de novo, não é um destino que eu acho tão possível assim, é um roubo aqui na lista, é um roubo aqui na lista, admito, mas é um destino que eu achei intrigante e eu quero saber a sua opinião. Harden no Spurs junto com o Embiid o que você acha? Comenta aqui que eu quero saber. E o último destino é o Philadelphia, né? Assim, eu duvido muito que o Harden fique em Philadelphia, só que a grande realidade é que existe a chance do Harden ficar. Existe essa chance. O Philadelphia não quer trocar o Diniz Harden. Já falei, o plano é enrolar ele até ele mudar de ideia. e por ter ativado a sua player option, o Harden tem um ano de contrato com o Philadelphia, então o Philadelphia pode não trocar ele. Pode não trocar ele. E o Harden pode acabar voltando atrás do seu pedido porque é assim, se ele jogar mais um aninho em Philadelphia, ele pode se valorizar ainda mais e pode conseguir um baita contrato na próxima free agency porque ele vai se tornar a gente livre. E de quebra ele ainda teria oportunidade de brigar pelo título porque jogando com o Embiid e tendo o Nick Nurse no comando, o Philadelphia vai brigar pelo título, pelo menos na teoria. Então assim, eu acho que vai acontecer? Não. Mas pode rolar. Pode rolar do Harden voltar atrás e ficar no Philadelphia na próxima temporada. Existem vantagens para o Harden ficar em Philadelphia. É um time que ele já conhece, é um time onde ele está adaptado, joga com o Embiid, joga com o MVP, vai ser treinado pelo Nick Nurse que é, na minha opinião, o treinador mais talentoso da NBA. Não é o melhor treinador da NBA. Eu acho que tem alguns caras na frente do Nick Nurse, mas é, na minha opinião, o mais talentoso, mais inventivo. É o que mais pensa fora da caixa. É um dos meus treinadores favoritos. O Nick Nurse. Talvez ele até perdi o fone, peraí. Falo do Nick Nurse e eu fico até meio maluco. Talvez seja até o meu treinador favorito. É que eu gosto muito também do Will Harden, treinador do Will T. mas o Nick Nurse... Vou cravar. O Nick Nurse é o meu treinador favorito. Então, existem vantagens para o Harden em ficar em Filadélfia. Então, fechando a lista, Filadélfia. Recapitulando destinos para o Harden. Clippers, Knicks, Spurs e Filadélfia. Luiz, e o Houston? Hoje em dia eu não vejo. Sinceramente, hoje eu não vejo ele indo para o Houston. Sabe? Já tem Van Vliet, Jalen Green ali na 2, tem Kevin Porter ainda. E pelos movimentos que o Houston fez, eu não acho que o Houston quer o Harden. E o Emil Doca meio que brecou a volta do Harden. Então, o Houston eu já não acho muito possível não. Sendo sincero, eu acho que esses aqui são mais possíveis e interessantes para o James Harden. na minha humilde opinião. Discorda, concorda? Fica à vontade, comente aqui. Não deixe de clicar no botãozinho de like, se inscrever no canal. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.